Vamos falar do filme 300, que é... Eu ouvi você falando que ele é totalmente errado, o que temos de errado. Como ele é errado? Não é? E essa quantidade toda de coaches espartanos que tem por aí, cara? Ah é? Tem os coaches espartanos? Ué, cara? Tem, ué? Que ficam falando esses... Raul, Raul? É, ué. Dá o seu grito, cara. Dá o seu gritinho. Raul! É o chute no saco, né? Eu acho que saía com intensidade, hein? Total. Fazer um teste? Fazer um teste, não? Não, não, não. Melhor não. Se for no Paquito. Topa, Paquito? Não, né? Paquito, pelo bem da ciência, cara. Hoje eu tô tranquilo. Tá suça. Ele não tá nem querendo se envolver muito, né? É, cara. Hoje ele tá... Eu acho que você tá deixando o cara meio constrangido ali. Tá de boa hoje. É. Mas, é... Então, assim... Puxa... O ponto é o seguinte. Aí eu entrei no lance dos coaches, né? A galera, até... Alguns... Felizmente, no Brasão de Armas, esse trabalho que eu tenho feito... Cara, eu tô muito feliz, assim, porque a galera entende qual o propósito. A galera gosta... Ah, Tiago! Me explicar e tal. Eu achava que não era assim... Pô, eu achava que era como filme mesmo. Pô, cara, valeu, legal e tal. Então, não era nada disso. 99% da galera curte. Agora, eu vi uns comentários de uma galera dizendo assim... Ah, esse professorzinho aí está querendo desconstruir a masculinidade moderna... É... De machos frouxos... Macho alfa. É o quê? Pensei assim... Peraí. Então tá rolando isso mesmo, cara? A galera se espelhando nos espartanos pra... Ter um sentido de masculinidade, cara? Tá errado, assim, porque... Nesse tipo de masculinidade, cara, na Grécia Antiga, principalmente em Esparta, não era bem o que a galera pensa, né? Não, como é? Não mesmo. Ah, os espartanos eram essencialmente e geralmente homossexuais. Bi ou homo? Então, a gente pode dizer bi no sentido de que eles também tinham mulheres. É, então... Só que as visitas frequentes às mulheres eram muito menores do que aos homens. Eles eram apaixonados mesmo pelos homens, né? Isso. Pelo menos é o que eu li. Perfeito. Tem um historiador fantástico. Talvez seja um dos melhores historiadores, assim. Um dos grandes. Chamado Paul Cartlid. Ele fala, inclusive, num livro dele chamado Spartan Pedrasti. Pedrastia espartana. E aí ele mostra como havia uma instituição... É... Homossexual mesmo dentro de Esparta, né? Totalmente aberta. Todo mundo sabia. Não era uma coisa escondida. Não. Era uma coisa normal. Normal. A esposa do cara sabia que ele ia pra guerra e tinha um cara lá. Exatamente. Então, assim, você analisar a sociedade espartana pelo olhar moderno, tipo de... Do hétero... Do que esses caras falam, né? É. Ah, não. De ser heterossexual porque o cara é brabão, era machão, não sei o que. Não, os espartanos... Não, os espartanos... É, os espartanos, eles eram essencialmente dados a homossexualidade mesmo, como instituição. Então, não tem essa de masculinidade que a galera coloca. Isso tinha a ver com tempo longe e convivência entre homens de guerras ou não tinha nada a ver com... Sim, porque era uma sociedade que era mais centrada... Mais, não significa que era diferencial. A sociedade espartana era mais dada a questões militares do que as outras, do ponto de vista de exército. Então, assim, eles tinham mais contatos e ficavam mais nos simpósios, que era a área onde eles bebiam e se divertiam. Treinavam. Treinavam. Então, assim, a vida deles era ali. A mulher, eles só visitavam esporadicamente. Existem relatos, e até Plutarco menciona isso, que as mulheres na primeira noite de núpcias, elas tinham a cabeça raspada. Por quê? E eram vestidas de homem. Cara, por isso que elas terem prazer... Pra, de alguma forma, né... Emular. Emular o que é a vida dos espartanos, de fato. Olha, isso eu não sabia, cara. É, então, assim, tem muitas nuances mesmo da vida espartana, e pode crer que vai ter alguns, talvez, comentando que isso aí é difamação. Estão falando alguma coisa aí no chat? Não sei se já estão falando, mas vamos falar depois. Por enquanto ainda não, tá começando a aparecer algumas coisas aqui. Entendeu? Então, assim, existe claramente uma predisposição de esparta à seriedade da prática. Eles levam a sério, em outras palavras. Entendi. Em Atenas, outras cidades, é mais uma diversão. Uma bagunça. Isso. Uma baguncinha. Isso, isso aí. Uma diversão lá com a broderagem, mas não é essa coisa institucional. O Paquito seria mais espartano ou grego? Ah, eu sou, acho que bem do espartano. Tá vendo? O cara que gosta da bagunça, eu acho que não, você é mais grego. O que pintar tá valendo. É, é verdade. Porque espartano era mais só homem. Você não, você... É, acho que eu sou do grego mesmo. O grego é mais do vinho também, né? É, tem esse lance da bebida? De bebê, sim. Os simpósios eram farra, né? Ah, de bebê pra caramba. De bebê pra caramba, de vinho. E os simpósios... Tinha droga nessa época? Não, não. Droga do ponto de... Talvez alguns cogumelos ali. Não sei se na Grécia tinha cogumelo. Eu acho que sim. Eu já li algumas matérias falando sobre alucinógenos. Mas o forte era o vinho mesmo. Então, você tem esse tipo de característica que é... Sabe? Se você pegar Xenofonte, tem um trechinho de Xenofonte só, que é a principal fonte espartana. O cara, ele é totalmente pró-esparta. Ele é totalmente pró. Por quê? Ele é amigo do rei. E espartano do seu período. Ele é ateniense, que é expulso de Atenas e consegue apoio em Esparta. E então, ele vira meio que um apologético a Esparta. Ele sabe? Ele exalta mesmo os espartanos de maneira geral. Ele diz que Licurgo, que foi o tal do legislador que criou a sociedade espartana, considerava pederastia, que aí entra as crianças, né? E aí uma outra coisa braba do mundo grego, né? Existia muito isso. Essa pederastia sexual mesmo. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né? Pra eles era uma prática errada? Pra alguns, sim. Ah, é? Pra alguns, sim. Se você ver Platão, por exemplo, as leis de Platão, ele menciona em algumas partes ali que os outros povos gregos achavam aquela prática institucional como sendo feia. Como sendo inapropriada. Não que não acontecesse também em Atenas e em outras... Mas em Esparta, e aí eu cito esse historiador de novo, Paul Cartlade, ele diz que era institucional, fazia parte do crescimento do cidadão. Ser submetido àquilo. E novinho. Novinho, criança. Nossa! São os tal dos... Os anciãos são os erastes. O termo grego pra anciãos. E tinha os homonóis. Agora não lembro exatamente a terminologia que se usava no grego antigo. Mas existia as classes e existia esse, sabe, essa coisa típica de Esparta. Então, assim, você olhar pro passado, cara, e aí por isso que eu fiquei assim abismado, né? Como que isso virou outra coisa total. Símbolo, e aí falaram coisa de esquerda. Ah, esse professor deve ser de esquerda falando sobre isso. Sério, cara? Tá rolando esse negócio de Espartano ser de esquerda ou de direita? Meu Deus do céu! Tô por fora, cara. Eu não sabia nem o que era Beta esses dias. É, Beta e Alpha. Entendeu? É, parece que é semi-cringe, né? Essa coisa e tal. Não, não, Alpha é o redpilado, né? É o cara que domina e não é dominado por mulheres. E aí tem os MGTOWs e tem toda uma cultura de não ser dominado pela mulher. Somos nós aqui, velho. A gente não vai ser dominado pela mulher. Não, e... Aí um desses caras que tinha esse discurso, começa a namorar com a mina. E os caras destruindo ele, lembra disso? Os caras destruindo. Ah, mas agora você tá sendo dominado por uma mulher, não. É diferente. Aí o cara... Você tá me chamando de Betterman. Lembra desse? Ficou famoso isso aí. Você me chamando de Betterman. Tipo, ele se achava Alpha e os caras chamaram ele de Beta. Então, cara... Não tem nada a ver. Nada a ver. Eu sou um pau mandado da minha mulher. Com certeza. Assumido, ó. Não é? Entendeu? Somos pau mandado. Normal. Eu que lavo a louça lá em casa. E é verdade mesmo, cara. Verdade. Eu lavo a louça lá em casa. Mas tá bom, faz parte, né? Faz parte. A gente tem que... Pô, mas que doideira, cara. Os caras... Então, eles misturam. Então, assim, tem uma galera... Mas tudo por causa do filme, cara. Certeza. Isso aí. Não é? É tudo por causa do... Que o filme, pra quem não sabe, é baseado numa história em quadrinho do Frank Miller que tem o mesmo pique, assim. Esse é um outro argumento que alguns poucos usam e que, pra mim, assim, não faz sentido nenhum porque é claro que é um filme. É. É claro. Tipo assim, você pode assistir o filme e se divertir com o filme. Eu, quando assisto 300, eu me divirto. Brincadeira. Não é o documentário. Não, não me divirto nada. Mas, assim... Eu me diverti na época, mas eu não parei... Assim, se você para pra pensar... Eu falei da maçã, cara. O cara saca uma maçã no meio de uma batalha que tá todo mundo morrendo. Devia faltar tudo e, de repente, uma maçã limpinha, assim. De repente, uma maçã... Legenda por Sônia Ruberti